7 tipos de ladrão de bike Primeiro, ladrão atrapalhado Segundo, ladrão frescurento Rapaziada, ó A garagem tá ficando cheia, hein Agora nós já tiveram 16 Gios e Viking O negócio tá ficando bom, rapaziada Vai acompanhando aí que Essa semana tem novidade aí pra vocês É, acho que ficou bom, deixa eu ver É, tá bom o vídeo agora, mano Vixe, calma, mano Opa, calma, ok, beleza Agaça no chão Calma aí, mano, ó Agaça no chão Pera aí, pera aí, mano Tá, tá enrolando Não, não vou fazer nada não Deita aí, deita aí na formiga Deita aí, mano Deita aí, calma, deita aí Deita aí, calma, deita aí Deita aí, calma, deita aí Vou fazer a limpa, vai Qual, qual, qual é a pegada? Credo, mano Pô, que carne é isso daqui? Pô, mano, desculpa aí Pô, o que é isso aqui? Não, o que é isso? Não, esse carne é só fora? Pode levantar? Pode levantar? Não, pô, tá aí Não, baúcha, calma Ele tá mandando levantar? É, deita aí Não dá, velho Não, não, mano Desculpa aí Pegar sem meter fogo, velho Não, não, tá com dó dele Não, não Não, não Leva aquela ali então, ó Ah, não, essa é peça do Palmeiras, né Ah, é sim mundial isso daí, mano E aquela bostinha ali Aquela ali é muito pequena, velho Aquela ali, meu irmão, quer, aquela carnicia Desculpa aí, desculpa aí Ah, não, vamos sacar esse carne no mato? Não, 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 não Gaixa aí, gaixa aí Pera aí, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Terceiro Ladrão de montadinha Ó, 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 ó Não faz barulho, não faz barulho Não faz, entendeu? Vou levar, vou levar Só, ó Só põe a mão na cabeça Fica quieto, entendeu? Vou levar aqui É isso Ó, mano Falou, mano Falou, rapaz O que que tá acontecendo aqui? Poxa, o cara deixou a bike aqui, velho O que tá acontecendo aí, amigão? Ó, mano, ajuda aí, ajuda aí Oi? Mano, o cara me roubou aqui Ele te roubou? Como assim ele te roubou? Mas você foi roubado não, mano Então, você lembra, minha azul? Ah, ele roubou? Deixou essa daqui Isso, mano, mano Quer levar, não? Não, não pode levar, você tá sem Eu já vou com essa aqui Mas ficou roubado, ficou roubado, mano Quarto Ladrão vendedor A loja tá cheia Opa, que que é isso aí? Ó, mano, é nossa, filhão Eu acho que essa aqui era a dele Não, pera Pera aí, pera aí, filh Pera aí, pera Essa aqui era a dele, mano Tira a mão Eu vou chamar a polícia Tira a mão é minha, filhão Mas é do cara, mano Você tem nota? Tem nota? Vai na sua casa buscar a nota Não, eu sou de Deus Não, não, não Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Leva esse que eu lavo aquela ali, ó Fechou, então Vai, pode, pode Me roubar Não, você rouba de nós Ladrão que rouba ladrão é ladrão Bora Vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza, hein Fica contendo Você mora Eu vou chamar sua mãe Quinto Ladrão Youtuber E aí, rapaziada Estamos aqui para mais um vídeo aqui hoje Hoje eu vou gravar o Daniel Grau Nessa bike aí, rapaziada Depois eu vou gravar as outras bikes ali, ó Aquela ali, ó Só bike top hoje, hein, rapaziada Ô, seu crebinho Eu sou eu mesmo, mano, do Youtube Sou, mano O que foi? Cumprimento aí O que foi, mano? Fala, crebinho, tudo bom? É ele, filho, é ele É ele mesmo? O que, mano? Você sabe dessa bike aqui? Tá suspeito É roubada, filho Nossa, pichão É? Tá gravando aí pro Youtube, mano Não, eu comprei do tiozinho Tiozinho é malandro, filho Essa bike aqui é nossa, mano Você tá com muita papo furada aqui, tioz O que é o vídeo que você deu aí? Ô, eu tava mostrando aqui agora pros caras Foi o segundo vídeo Esse cara tá estranho O papagaio, é aquele ali? Não, desculpa aí, toma aí, ó Ô, ele aqui, ó Ele roubou o bike, mano Fala aí Roubou Traz de provas, não é minha? Sim, sim, é do cara aqui, ó É do mamaca Ó, pode levar, mano Não sabia, de verdade Se eu soubesse, mano Eu nem gravava, nem gravava Não, pera, pera, pera Eu acho que é porque tá gravado Ô, mas como é Mas como é que fica uma situação? Eu paguei 700 reais Você fica aí igual o besta aí Mano Vamos fazer o seguinte, né Vai levar essa bike Aquela ali é sua? É Nós vai levar as duas Não, não Tá, eu tô aí pra você, velho Não, mano, não Sei não, aquela ali Eu acho que é do vizinho lá Você vai roubar? Você vai não O Rogerinho É do... Olha, rapaziada Me roubando aqui É do Rogerinho O Rogerinho é firmeza Beleza, aí, ó Vocês veem esses caras aí, ó Vocês podem pegar ele Rogerinho é parceiro, filho Beleza Ô, porque a numeração tá Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá Vamos embora, vamos embora Rogerinho é parceiro Sexto Ladrão Pãozinho Tinha umas ferramentas Tá boa pra mexer aqui, ó Porque eu tô sentindo Que aqui tá meio torto, ó Essa aqui, ó Vocês pegam Pode botar aqui, ó Tem quando é bem regular Ô, mano Que? Alô, mano, bom? Tem chave aí? Tem, mano, tem Trincou o quadro Aí eu preciso soldar Opa, mano Enrola esse barbante aqui, ó Ó Não faz nenhuma reação Só passa a bater pra mim É isso daí, tá? Ó, desencosta da bater Isso, mas não tem como, mano Vai cair, vai cair Segura, mano Fica, hein É, fica Apura, fi Apura Mas vai soldar agora aqui, ó Vai soldar o quadro Ó, pode ficar, mano Pode ficar Tem soldado Pode ficar, sério Pode ficar, mano Pode ficar Fica com a sua, mano Mas, ó Anda mais nessa aqui Mano, você está numa situação Tô aqui, mano Mas é isso aí Obrigado, hein Obrigado, mano Sucesso na vida aí pra vocês aí Por que o Brasil não elege uma pessoa dessa, né, mano? Ia mudar o país, mano Pode jogar com isso aqui Me mata, hein Sétimo Ladrão dando fuga Porra Porra, carinha Mano, fica quieto Calma aí, xixão Não, não Tem arma, tem arma Dá licença Tem arma, tem arma Mostra arma, ó É isso aí, mano Falou Vou cobrar, viu Falou Ô, Juquinha Ué, mano Pode ir, mano Pode ir, que que aconteceu Depois você não explica certinho, hein Pega o macaco Aqui você não pega, não, mano Você não pega, não Misericórdia Corre, pega ele Corre, pega ele Tá bom, tá bom, mano Tá bom, tá bom O que que aconteceu? Que correria até foi esse? Tava lá em cima ali do barraco ali Você recuperou a bike Você recuperou a bike, parada, fez, mano Correia até o que eu tô se vendo Mano, tô empatando Calma, mano, calma Segura aí, mano Segura aí, peraí, peraí Pra não arranhar aqui Mano, pelo amor de Deus, cara Segura um pouco Socorro, socorro Chama a ambulância Arriba o moleque aqui Tá, tô bem Tá bem, levanta Ai, galera do grau Só pra passar aqui no final do vídeo, mano Pra lembrar de deixar aqui no comentário aí embaixo Sugestões de sete tipos, tá Só deixar aí embaixo Que eu vou estar dando uma olhadinha E já deixando pros próximos vídeos E mano, não esqueça Esse tipo de vídeo não é pra influenciar nada Mano, eu devia até ter feito no começo do vídeo Que mano, tá ligado Que o pessoal tem lá que vem Já vem julgando, tá ligado Pelo amor de Deus Tomara que não tenha isso nesse vídeo Que é só um vídeo de humor Zoeira com as bikes, entendeu Não é nada sério E eu já vou deixar pra vocês, mano Pra seguir altinho aí embaixo E também ouvir nisso Vou deixar o Instagram dos dois Aí embaixo na descrição do vídeo Dá uma moral lá pros moleques Os moleques que ajudam, mano Então, galera do grau Vou finalizar o vídeo por aqui Ah, outra ocasião também Eu quero a opinião de vocês Sobre o áudio Se tá bom ou não, tá Na parte dos takes lá Que aparece Que eu tô sentindo Que a câmera tá longe, tá ligado E o áudio tá ficando não muito bom Mas tirando isso Tá ótimo Então, gado grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau